É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da arena, o boicote ao militarismo. Vem aí, o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Mas, seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile.